Olá, internal! Tudo bem com você? Seja bem-vindo ao nosso canal Você no Topo de Tudo! Como prometido, estamos aqui para mais um conteúdo, ou melhor, o primeiro conteúdo da nossa série Você no Topo de Tudo, nesse mês de janeiro, nesse ano de 2020. Já tem aí em nosso canal 5 dicas para você bombar em 2020. Se você ainda não viu esse vídeo, procura aqui em nosso canal, que está aqui na nossa lista, para que você possa ter um 2020 melhor, que você possa bombar, de fato, em 2020 e ter um ano com mais sucesso do que foi o ano passado. Mas, se você está visitando esse canal hoje, pela primeira vez, dá aquela moral aí, hein? Não se esqueça de se inscrever aqui em nosso canal, dar aquele like e responsa, e ainda, compartilhar o conteúdo e também deixar o seu feedback por meio dos seus comentários. Tá certo? Vamos nos ajudar! Vamos juntos para o topo de tudo! Fechou? Então bate aqui! Vem comigo para o conteúdo de hoje! 4 planos diferentes de mundo Lembra o que eu falei no primeiro episódio dessa série? Que a gente vive em 4 planos diferentes de mundo? E eu disse que no decorrer da série, eu ia explicar para você esses 4 planos diferentes de mundo. O que muitas pessoas não entendem e não percebem é que esses mundos estão interligados. Muitas vezes você escreve um artigo, vai lá no botão publicar no seu blog, publica, mas você gosta tanto daquele artigo e resolve imprimi-lo também. Só que quando você imprime esse artigo, você vai fazer um check-up. Ou seja, vai fazer uma revisão desse artigo. E você encontra um erro. Um erro de digitação, um erro de colocação de palavra, enfim. E você vai reescrever aquela parte do artigo que ficou com esse problema. Você vai lá, edita, escreve. E quando você publica, quando você imprime, está lá aquele erro novamente. Você fica atônito, você fica perplexo. Mas como é que pode eu corrigir esse erro? Por que o raio desse erro está aqui de volta? Eu vou explicar para você. Porque o erro não está na sua digitação em si. O erro não está na forma como você redigiu o seu texto ou o seu desenho. Toda vez que você vai imprimir o seu desenho, ou que você publica o seu desenho, aquele rabisco vai estar lá. E por quê? Porque o problema está em um dos três planos de mundo diferentes. do mundo físico, o mundo mental, o mundo emocional e o mundo espiritual. Está entendendo? Para as coisas fluírem em nossa vida, a gente tem que estar ok nesses quatro planos de mundo. Por quê? Todos eles refletem, são reflexo em nossa vida física. Pegou? Então, meu amigo, minha amiga, não se impressione com o que eu vou te dizer agora. Se você não entrar em harmonia com esses três planos de mundo diferentes, vai ter problema no teu mundo físico. Se você não conseguir raciocinar perfeitamente, você acha que você vai conseguir ter a solução de um problema? Ou seja, se o seu sentimental não estiver bem, você acha que você vai refletir no teu dia a dia um bem-estar? É praticamente impossível. Se o teu espiritual, se a tua consciência não estiver tranquila, não tiver um ligamento com o universo ou com Deus, seja lá no que for o que você acredita, você acha que você vai conseguir ser plenamente feliz no decorrer da tua jornada? A resposta é óbvia, praticamente impossível. Por quê? Repito, para que nós tenhamos sucesso em nossa jornada, nós temos que estar bem, primeiro, no plano sentimental, no plano mental, no plano espiritual e, claro, no plano físico. A saúde em dia, tudo em dia, para que nós possamos ter plena harmonia e, consequentemente, caminharmos para o topo de tudo. E não adianta você querer insistir em só corrigir o erro no plano físico se você não acertar esse erro de programação nos demais planos. Você vai continuar digitando com o erro. Você vai continuar imprimindo o seu artigo, o seu desenho com o rabisco e com o erro. Você precisa entrar em harmonia. Você precisa entrar em sintonia nos demais planos da sua vida para que você possa viver uma vida plena de sucesso, alegria e, claro, prosperidade financeira, prosperidade profissional, prosperidade pessoal. No que você for fazer na sua vida, você será próspero. Mas não se esqueça, tem que estar os quatro planos diferentes de mundo em plena harmonia. Beleza? Espero que você tenha curtido, então, esse vídeo de hoje. Não se esqueça de deixar aqui o seu like maroto, se inscrever em nosso canal, deixar o seu feedback por meio dos seus comentários e, claro, compartilhe esse conteúdo com seus amigos. Vamos levar coisas boas às pessoas. Vamos fazer a diferença. Por quê? De coisa ruim, o mundo já está cheio. Pessoal, até a próxima. Espero por vocês lá no meu blog, no marcionato.com.br. Tchau, fui!